O conhecimento que a Damaris fez, e o meu nome, o nome do Quinteto e o nome da Osba, o nosso muito obrigado. Vocês não sabem o quanto é importante ter a presença, a participação aqui de vocês, e esse interesse. Obrigado de coração. O Rodolfo Lima, o compositor da peça, ele me pediu para falar um pouco da obra. Vocês me permitem só um pouquinho assim? Sim, sim. Tá. O Oxente, que eu estou procurando aqui e não estou achando, mais uma hora a gente toca. Bom, é um movimento, é uma das partes da composição que eu fiz durante uma viagem a Israel, em 2013 e 2014. E essa obra, essa suíte, chamada Suíte por Ragnol, é uma homenagem à minha infância, uma homenagem aos meus pais. Cada trechinho dessa música, cada movimento, tem uma pequena homenagem, tem uma relação importante. E o Oxente é a parte mais alegre. Ela veio de uma inspiração, não muito comum, ela veio de uma dor de barriga. Digamos que foi uma dor de barriga, eu poderia falar que foi um desconforto estomacal. Ou melhor. Eu estava num concerto, vou tentar lembrar aqui agora, em 2013, já virando para 2014, um concerto de Natal. Antes de entrar no palco, a minha barriga simplesmente fez um som. Simplesmente fez... E eu fiquei com o Oxente, que barulho interessante. Aí na minha cabeça eu achei aquilo musical, achei aquilo perversivo. E eu disse, rapaz, por que não, velho? Vamos colocar, vamos fazer uma musiquinha. E aí eu transformei isso em uma música. Ela começa com esse efeito. Primeiro com o contrabaixo. E depois com a viola, aquela parte percussiva, que durante os ensaios, tem uma curiosidade. A gente estava ensaiando e tal, e aí enquanto a melodia estava rolando e a harmonia estava lá, com menos de um gosto e tal. Aí a nossa querida violista, Laís, que tem um ouvido apuradíssimo, ela disse, Rodolfo, esse trechinho aqui não está, não está batendo, não. A melodia e a harmonia lá, bem melódico e tal, e de repente ela parece com o outro. Do nada. Toca aí, Laís, só aquele trechinho. Só isso. Esse motivo foi o que eu usei durante a peça toda. E aí a Damaris tem um solinho com esse trecho durante o decorrer da peça. E no meio, no meio dela, a gente tem um trechinho meio árvore. E já que eu estava ali naquele mundo árvore, eu resolvi colocar um trecho. A Lílida e a Damaris, elas têm um efeitozinho, que é de espregar ou o dedo ou o arco na corda, que simboliza a areia do deserto, a areia, a tempestade de areia. E aí eu queria que elas demonstrassem uma das duas aí. Bem discreto. Só isso. O que mais que eu posso falar? Eu já fiz essa versão, eu estava todo empolgado. Quando eu terminei essa obra, eu disse, rapaz, eu vou fazer uma versão para quinteto de cordas, uma versão para cordas e cravo, cordas e aboé. E em 2015, quando eu voltei aqui para o Brasil, a Ordem tocou essa versão, com o aboé solo e a orquestra de cordas. Inclusive um oboísta virtuoso, que hoje é maestro, o nosso Edirio Carlos Prazeres, eu não sei se ele está aí, ele tocou essa versão. E ficou massa. Aí agora eu defini, não, vamos colocar para quinteto, para homenagear um dos maiores quintetos que existem. Um dos maiores quintetos que existem para a gente aqui no Brasil, que é o Quinteto da Paraíba. Depois, se você puder, seja uma pesquisada. Esse quinteto, ele foi usado na trilha sonora do Central do Brasil, se eu não me engano. Aquele filme com o Fernando Montenegro, né? E é isso. Eu espero que vocês gostem. O primeiro movimento da Suíte com Rádio Novo de Rodolfo Lima, Oxente. O primeiro movimento da Suíte com Rádio Novo de Rodolfo Lima, Oxente. O segundo movimento da Suíte com Rádio Novo de Rodolfo Lima, Oxente. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto